Oi gente, bom dia! Eu me chamo Bernardo, sou criador do conteúdo do canal Em Casa com Bernardo e hoje eu vou estar fazendo a resenha dos meus dois liquidificadores e minha opinião sincera. Mas antes disso, se vocês caíram de paraquedas aqui no meu canal e gostarem do meu conteúdo, eu convido a se gostarem, se inscreverem e me acompanharem. Eu não vou estar ensinando a mexer nos liquidificadores e nem vou estar mostrando nenhum tipo de receita, apenas a minha opinião pessoal. Sobre funcionamento, eu sempre faço vídeos como, por exemplo, vlog, receita tal, aí eu estou sempre usando as minhas coisas e colocando no meu dia a dia. Se vocês gostarem também, já sabem, podem se inscreverem e me acompanharem. Caso tenham dúvidas de qualquer coisa, também podem me perguntar. Agora vamos para o vídeo! Vamos lá, aqui estão meus dois liquidificadores. Eu vou começar primeiro pela história do Oster. Esse liquidificador Oster Izeblend, eu comprei ele em 2016. Eu tinha um liquidificador de copo de plástico do meu processador, mas eu não ficava satisfeito com ele porque ele não batia o suficiente, apesar da potência de 750 W. Mas ele não funcionava como deveria funcionar e eu achava ele fraco. E eu queria muito, muito um liquidificador bom, e que seria de copo de vidro, porque o meu copo era de plástico e sempre agarrava, assim, por exemplo, se fosse fazer uma maionese, apesar de eu não gostar de fazer, por causa do... Ah, eu tenho um pouco de nojo, mas, assim, às vezes eu gosto de fazer. Dava cheiro, coisas que têm temperos, alho, essas coisas assim. Ai, misericórdia! Agarrava um cheiro naquele plástico que não saía por nada. Podia fazer qualquer reza que não saía por nada. Aí eu comprei esse Oster Ize. Eu vi algumas resenhas no YouTube. Inclusive, essa versão aqui já não tem mais pra vender. Já tem uma versão atualizada dessa daqui. Mas ele ainda continua bom do mesmo jeito. Eu conheço várias pessoas que compraram e tem até hoje. Está funcionando perfeitamente. Aí eu comprei e me surpreendi. Que apesar dele ter uma potência baixa, de 300 de potência, Watt, ele bate muito bem. Só que ele tem uma coisa que me deixou muito chateado. Que foi o tamanho do copo. Nessa época eu não tinha máquina de lavar louça. Mas já tinha a descrição que podia ser colocado na máquina de lavar louça. Mas o copo dele é pequeno. Porque mesmo batendo um litro. Que aqui fala um litro e 250. Você não pode colocar um litro e 250 aqui que vai entornar. Você tem que colocar pelo menos assim, até aqui. Porque como ele é muito potente, aí acaba que entorna. Então assim, eu tinha, usava, mas eu ficava insatisfeita. Porque o tamanho dele é pequeno. E assim, querendo ou não, você vai fazer uma receita de um pudim maior, um mousse, alguma coisa assim, você vai ficar entornando um troço? Não dá. Ou então você vai fazer uma vitamina para três pessoas? Não dá. Duas dá. Três não dá. Então assim, ficava bem difícil. Mas eu não teria coragem de se fazer dele, porque ele é um esticador maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E apesar de ele ter um litro, isso daqui dele é de silicone, é um acrílico que aguenta aí na lava-louças, ele tem a borrachinha de vedação, o negócio dele de vedação é diferente dos antigos. A única manutenção que eu tive com esse ósseo, eu tive que trocar essa peça aqui. Porque com o tempo ela foi ficando frouxa, aqui ó, o eixo dela, aí ela vazava a água, não pela borracha, mas por aqui. E aqui ó. Aí tipo assim, eu tive que trocar. Essa peça aqui na época foi 80 reais, aí eu troquei ela com a borrachinha, que não precisava trocar a borrachinha, mas eu troquei. Aí, minha mãe, há quase dois anos atrás, se adoeceu, e nós passamos uma fase assim, que nós ficamos um pouco traumatizados, porque ela é diabética, né? Então a gente queria, assim, cortar um pouco o uso de açúcar, comer as coisas mais naturais, e a gente começou a fazer algumas hidaminas, com farelo de trigo, algumas coisas assim, e eu precisava de um criticador maior. E eu pesquisei muito, mas muito, 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 até que eu encontrei esse valita, que é o que está na descrição do vídeo, né? Mas antes eu precisava te falar do porquê que eu tenho e qual o comparativo de um para o outro. Aí eu encontrei esse valita, ele, o copo dele faz até 3 litros, ele tem 1.200 de potência, tá? Ó, na voltagem 110, e eu achei ele um liquidificador muito reforçado e bom, só que uma coisa nele, eu não gostei. Ele veio com uma travinha aqui, para poder segurar essa peça aqui, ó, ela encaixar aqui, essa travinha, mesmo colocando na delicadeza, ela quebrou. Então, tipo assim, ela quebrou, mas ele não teve mudança nenhuma do hábito dele. Tipo assim, ele não deixou de bater coisas pesadas, nem nada, mas, já que tinha uma travinha aqui para facilitar o travamento dele, eu acho que poderia ter sido uma trava mais forte. Então, assim, a valita pecou nessa parte. Mas fora isso, tá tudo bem. E a outra coisa que eu não gostei foi o seguinte, isso daqui é comum mesmo, de todo liquidificador com o tempo ficar enferrujando, tá vendo? Porque não tem jeito, enferruja mesmo, molhou, não é um material de inox, isso aqui, com o passar do tempo, vai ter que ser trocado, essa pecinha aqui, porque não tem como você fugir da deterioração do metal, vai demorar alguns anos ainda, porque o metal dele, apesar disso tudo, é bem grossinho, né? Mas, poderia ter sido um material mais premium, visto que o valor do liquidificador, ele é mais alto do que os outros, devido a ser um liquidificador mais premium, né? Então, assim, poderia ter sido mudado isso, mas não mudou, apesar da minha insatisfação, eu estou satisfeito com o produto. E o que mais me interessou dele, em comparação ao Oster, é porque o Oster, por exemplo, ele tem três velocidades, OFF, 1, 2 e 3. Então, assim, se quisesse pulsar, era do 1 para menos, ou do 3 para menos. Esse daqui, não. A pulsação dele, é uma pulsação forte. Então, você muda para cá, ele pulsa, só no forte. É diferente desse aqui, 1 para OFF, e 3 para OFF. Ou seja, pulsação no baixo, pulsação no alto. Mas, eu acho esse tipo de funcionabilidade aqui, mais prático, quando você puxa para cá. Esse daqui, você pode rodar o botão que ele continua funcionando. Esse daqui só funciona se você tiver com o copo encaixado lá dentro. E isso é muito bom para quem tem crianças, né? Porque a gente sabe que todo dia, todo dia que a gente cresce, a gente já foi criança um dia, a gente tem curiosidades. curiosidades. A velocidade dele vai de 1 a 12. Eu gostei porque, geralmente, algumas receitas do 1 ao 3, na velocidade mais baixa, é bom. Já esse daqui, a velocidade baixa dele é alta. Então, tipo assim, às vezes você quer fazer alguma coisa assim, mais delicada e tudo, tem necessidade de ter uma velocidade mais baixa. Até mesmo para poder processar determinados alimentos mais pastosos, mais pesados, né? Então, eu acho que ter essa questão de velocidade de 1 a 12, isso daqui é muito bom. Outra coisa que eu gostaria do liquidificador é o seguinte, ele não é brulhento. Esse daqui, parece aquele liquidificador antigo da Arno, aqueles, tipo assim, de 30 anos atrás, ele faz um barulho forte. Esse daqui não, é um liquidificador silencioso. Mas, eu notei uma coisa aqui de diferença aqui, ó. como ele é um liquidificador de 1.200 watts para um copo de 3 litros, eu acho que ele poderia ser um liquidificador de 2.000 watts tendo as velocidades de 1 a 12 com um copo de 3 litros. Por quê? Na velocidade alta, que significaria a velocidade mais forte, ele demora um pouco mais para liquidificar do que esse daqui. Porque esse daqui tendo a velocidade mais baixa, o copo dele é mais estreito. então, assim, o espaço para liquidificar as coisas vai ser mais rápido tendo a velocidade baixa do que esse daqui, que tem uma velocidade alta e o copo é mais forte. Então, assim, para ele ter um comparativo de potência desse para esse, ele deveria ter 2.000 watts de potência. Mas, nada que um tempo, uma paciência faz a gente gostar do produto, né? Eu gostei demais dessa jarra dele porque não é uma jarra quadrada. Apesar do osso ser quadrado, eu queria uma jarra redonda. E eu achei ela muito grande, muito reforçada. Eu só uso ela na máquina de lavar louças. É claro que se for lavar isso na mão é muito pesado. Quem tem problemas, por exemplo, de segurar as coisas aqui, como eu tenho, que eu tenho uma lesão nesse tendão que segura esse dedo aqui, não vai ser bom porque é pesado. Mas, se você tem máquina de lavar louça, você bota lá e a máquina se vira. Então, assim, eu prefiro unir o útil ao agradável. Ter um copo de vidro grande que não pega cheiro e é mais higiênico, além de não liberar substâncias na comida. Por exemplo, que tem determinadas comidas na gastronomia que a gente bate com ela morninha no liquidificador. Você bater ou morninha ou gelada num copo de plástico, com certeza vai liberar substância cancerígena na comida. Eu não estudei, mas eu acredito que todos os derivados de plástico que elevam a temperatura para mais e para menos liberam substâncias cancerígenas. Então, eu acho que a gente deve fugir do plástico o máximo que a gente puder. porque apesar do câncer ser uma coisa genética e envolver vários fatores, mas acho que a gente deve fugir do máximo de plástico que a gente puder, de coisas que podem prejudicar e acelerar esse processo natural. Mas aí, esse aqui, como é um copo de vidro, não acontece isso. mas temos uma peça de plástico, temos uma outra peça de plástico, mas assim, o jeito que pode passar isso para a comida é muito baixo em relação a todo de plástico. Então, tipo assim, eu amei esse copo. Eu amei esse copo e amei o liquidificador. Aí vocês vão perguntar para mim assim, se fosse para você comprar hoje, você compraria qual? Eu compraria o melhor liquidificador não industrial de vidro, com a melhor, mais alta potência, com um copo maior, esse da Valita. Eu não vou desfazer desse óssea porque, às vezes, por exemplo, eu estou na cozinha e eu quero bater um negócio mais rápido e eu acho mais prático usar o de lá. Aí eu quero fazer uma receita maior e eu uso o de cá. Mas se fosse eu morar num local mais limitado e ter um copo liquidificador ou um liquidificador só, eu iria ter um liquidificador grande de vidro e potente. Então, eu ia optar pelo Felipe Valita ou algum outro liquidificador que tenha uma potência mais forte que o Felipe Valita que seria um de copo de vidro. Então, tipo assim, vai dar descura de cada um e eu não vou me desfazer de o de cá e eu não vou me desfazer de o de cá também porque eu estou muito satisfeito e super indico vocês comprarem. mas, a gente tem que sempre analisar os pormenores. Esse liquidificador aqui para bater de frente com esse ele teria que ter 2.000 watts de potência. Mas, tirando isso eu estou muito satisfeito. Agora, tem um outro comparativo também que eu queria falar é o seguinte, o peso das duas bases bate de frente, tá? Todas as duas bases são pesadas. o ideal é você ter um armário padrão de no mínimo 55 centímetros de altura determinados prateleiras do armário você vai ter que tirar as peças embaixo e colocar por exemplo assim, aqui dentro para poder guardar porque ele não vai caber todo montado mas como tem determinados armários que cabem também. Então, assim, varia de cada um da forma que vai comprar seu armário ou mandar fazer. Outro comparativo que eu também tenho que fazer antes que eu me esqueça o Oster ele não tem borrachas que colam na pedra então, por exemplo às vezes se a borracha estiver um pouco desgastada ou assim de uso você vai ser obrigada a segurar o liquidificador para ele não sair andando sozinho já o Valida não ele tem borracha de fixação que você não é obrigada a ficar segurando ele para poder usar mas eu por segurança própria acabo segurando os dois os dois, né? Mas eu acho por exemplo assim os modelos da ossa deveriam ter borrachas que colam principalmente esse modelo Osterize o fio dele ele até guarda aqui dentro mas é muito assim ai difícil de tirar eu acho que eu poderia ser o fio de todos os motores indicadores de encaixar normalmente porque eu acho tão difícil ficar enrolando esse fio para dentro e para trás por exemplo se fosse um fio de saltar eu poderia colocar até mesmo dentro do copo e seria mais prático no dia a dia mas não é tá não é então assim fica a dica se algum fabricante for ver esse vídeo né quem sabe não vi né mas poderia ter sido mudado isso é outra coisa também que eu tenho que falar esses aparelhos de hoje em dia não são como antigamente por exemplo vocês estão vendo com meus eles têm marcas de uso porque são liquidificadores já usados e tudo mas eu tenho certo cuidado porque toda vez que eu acabo de usar eu limpo esses motores de hoje não são igual antigamente por exemplo se dão uma sujeirinha você pode guardar lá porque tá escondido que ele não vai deteriorar esses aqui não esses aqui eu aconselho toda vez que vocês forem usar limparem e guardarem limpo porque a própria sujeira ou quantidade de culinária que tenha sal e açúcar vai deteriorar eles tá então assim é um conselho se vocês não são tão exigentes como eu ai gente fora isso eu tô assim muito satisfeito com os meus esticadores estou na plenitude com eles na plenitude total porque eu amo coisa de vidro amo eu detesto o plástico ai eu fico assim muito satisfeito mesmo valeu cada centavo que eu paguei neles e outra coisa se vocês chegaram aqui de paraquedas gostaram do meu conteúdo se inscrevam e me acompanham só se vocês realmente gostarem viu se vocês não gostaram não tem problema só de vocês caírem nesse vídeo e me ver já vai me trazer uma satisfação podem deixar o like positivo negativo o que vocês quiserem tá podem comentar comentários desagradáveis como não não tô ligando ai ai falo nada mas se gostarem já sabem e dúvidas perguntem aqui embaixo até o próximo vídeo tchau 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 tchau